Boa noite, está no ar Boletim Tempo. O risco de atropelamento ainda é grande nas principais avenidas da cidade. Muitos pedestres insistem em atravessar na rua, mesmo em locais que tem passarelas próximas. Outro agravante é que muitas grades de proteção são destruídas pela população. Nas principais avenidas da cidade que tem a passarela, é fácil encontrar pedestres atravessando na rua. Porque às vezes parece bem mais prático do que dar toda aquela volta ali em cima. Mesmo arriscando a vida é mais rápido? É. Pois é, para muitos subir a passarela é mais demorado e com a correria do dia muitos preferem se arriscar. É bastante demorado e porque a gente sobe demora bastante e atravessar por aqui é bem mais em conta. Mais rápido? Isso, porque a gente está com pressa de ir para o curso, trabalho. Grades como essas são colocadas nessas avenidas para tentar evitar essa situação. Mas não tem adiantado muito porque tem gente que quebra os gradis. Esta semana a CEMIF precisou colocar 20 novas grades na avenida de Jauma Batista, via onde acontecem muitos acidentes. Se o pedestre estiver a 50 metros de uma passarela, de uma faixa de pedestre, ele teria por obrigação usar essa faixa, usar essa passarela. Mas infelizmente, mesmo estando muito próximo a esses locais, as pessoas se arriscam correndo no meio dos carros, colocando a própria vida em risco. Mas algumas pessoas têm medo de usar as passarelas por causa dos assaltos. Tem pessoas que à noite têm que atravessar a passarela, não atravessam porque os ladrões, os ladrões, os tráfegos, tudo em cima. O Manaus Trans tem feito atividades em escolas e instituições para tentar conscientizar a população a usar tanto as faixas de pedestre quanto as passarelas. Tem sido comum o tráfego de motoristas pela faixa azul, que é exclusiva para ônibus aqui na capital. Apesar disso, o número de multas aplicadas diminuiu este ano. Este caminhão vinha pela faixa azul e, quando viu a nossa equipe de reportagem, tentou passar para outra pista. Os flagrantes acontecem a todo momento. A via que é exclusiva para ônibus, ambulâncias, viaturas da polícia e táxis com passageiro passou a ser vista pelos condutores como uma faixa normal. Apesar disso, o número de multas diminuiu. Nos seis primeiros meses do ano passado, mais de 20 mil pessoas foram multadas. Já este ano, até o fim de agosto, foram 19.358 multas. Apesar de ser uma redução ainda pequena, visto o que nós pretendemos, nós estamos continuando com as fiscalizações de forma intensa com o intuito de reduzir esse tipo de infração aqui nas faixas azuis da cidade. A faixa azul funciona com restrições apenas em três avenidas aqui de Manaus. Segundo os motoristas, o motivo principal para eles burlarem as regras e utilizarem a via exclusiva é o engarrafamento. Está engarrafado demais. Podiam liberar essa faixa azul, né? Ia ficar mais fácil? Claro. Olha aí, olha como é que está. Quero chegar mais rápido no centro. Eu preciso chegar lá porque eu tenho hora marcada para chegar, entendeu? Esta motorista levava a avó doente para o hospital e resolveu se arriscar pela faixa azul, mesmo sabendo que é proibido. Você já sabe que a multa é de quase 300 reais, né? Sei, sim. Vale a pena o risco? Por saúde, sim. Mas é preciso ter cuidado. A infração é considerada gravíssima e a multa custa 297 reais, mais sete pontos na carteira. Existem várias formas de fazer a fiscalização. Uma delas é com os agentes nas plataformas, outra fazendo monitoramento em toda a extensão das faixas azuis. De forma que a gente consiga garantir um pouco mais de segurança para quem trafega nas faixas. Uma quadrilha foi presa ontem quando se preparava para assaltar uma casa lotérica no centro da capital. O grupo, formado por cinco homens e duas mulheres, era investigado desde o mês passado, depois de um assalto a uma agência bancária no distrito industrial e a uma joalheria no centro. Na joalheria foi um prejuízo estimado em 600 mil reais, na agência bancária aproximadamente 48 mil reais, além de levar uma arma do vigilante e o colete balístico. Viviane de Sousa Maia, Jefferson Arley da Silva, Rosana Paula Costa, Fábio Barauna, o taxista Juscelino de Andrade, Gerson Rodrigues Moriz e Jefferson Oliveira foram capturados depois da polícia frustar um assalto a uma casa lotérica no centro de Manaus. A quadrilha foi presa quando tentava invadir a casa lotérica onde Viviane trabalhava há pouco mais de um mês. E foi justamente a mulher que passou a informação para o grupo de que dentro da loteria havia a quantia de 300 mil reais. E conseguimos ontem, por volta das 14 horas, momentos antes de praticarem o roubo na loteria, onde eles tinham uma informação privilegiada de uma funcionária, que é a Viviane, que trabalhava na loteria aproximadamente um mês e tinha dado a informação que havia uma quantia de 300 mil reais, um malote esse que seria pego pelo carro forte às 16 horas. Segundo a polícia, o grupo recrutava funcionários de locais onde eles pretendiam assaltar para conseguir informações privilegiadas sobre grandes valores. Com a quadrilha foram apreendidos dois veículos, um deles esse táxi usado por Juscelino, três revólveres, dois cordões e relógios de ouro, além de celulares. Todos foram indiciados por roubo tentado e associação criminosa. Na tarde de hoje, a quadrilha foi levada para uma audiência de custódia. Em Parintins, um jovem de 18 anos foi assassinado com um tiro de espingarda, perto de um motel na zona oeste do município. Janailson Nascimento Pereira, o xaropinho, tinha 18 anos e várias entradas na delegacia de polícia de Parintins por furto e arrombamento de residências na zona oeste da cidade. Janailson e Rodrigo caminhavam nesta rua do bairro Pascoal Alágio, na zona oeste de Parintins, ontem à noite, por volta das 19 horas e 30 minutos, quando, neste trecho, foram surpreendidos por um homem que efetuou um disparo com uma espingarda e que atingiu o peito de Janailson. Ele morreu na hora. Rodrigo Par de Oliveira, 29 anos, o Pinto, o amigo que caminhava com o xaropinho na hora do crime, também tem várias passagens pela polícia. Ele está preso. Ontem à noite, a delegada Alessandra Trigueiro, que preside as investigações, disse que medidas a polícia vai adotar. Primeiro nós vamos interrogar o rapaz que estava na companhia dele, que é conhecido como Pinto, para ele prestar maiores esclarecimentos e depois vamos conversar com os populares, para saber se eles chegaram a ver alguém mais cedo, antes de acontecer o fato, ver se estavam transitando algumas pessoas estranhas que não costumam passar por aqui. Este é o 15º homicídio registrado em Parintins pela 3ª Delegacia Interativa de Polícia, no ano de 2017. Na manhã de hoje, servidores municipais de educação fizeram uma manifestação em frente à sede da Secretaria Municipal de Educação na zona centro-sul de Manaus. Os 300 professores estavam insatisfeitos com o tratamento recebido pela CEMED. A nossa data base já foi vencida a data no mês de maio e o prefeito até o presente momento não se manifestou. Eles disseram também que falta transparência no dinheiro proveniente do Fundeb, verba federal para ser investida na educação básica. A sobra do Fundeb é o que eles não gastaram no ano passado e que, de acordo com o valor do Fundeb, tem que ser rateado com todos os professores e professoras da rede municipal. Depois do movimento dos professores, a Prefeitura resolveu convocar uma entrevista coletiva para dar explicações, com as presenças do vice-prefeito Marcos Rota, da Secretaria de Educação do município, Katia Chuaicá, e também com a presença do secretário da Casa Civil Municipal, Arthur Bisneto, que, inclusive, classificou este ato como perseguição política. Basta ver quem estava em cima do trio, basta ver o partido das pessoas que estavam lá. Se tivesse cuidado, ia ver que é todo mundo do mesmo partido. 300 pessoas no universo de 15 mil. É praticamente ninguém. Só que esse praticamente ninguém tirou algumas crianças de sala de aula. A CEMED ressaltou os índices conseguidos por Manaus, no IDEB, como uma das melhores capitais no ensino básico. E disse também que o município tem investido na qualificação dos professores. Segundo a secretária, dos 637 milhões recebidos do Fundeb no ano passado, 98% foram gastos com os educadores. A folha de pagamento deles gira em torno de 800 milhões ao ano. O complemento para conseguir quitar os salários e os demais custos veio do Tesouro do Município, cerca de 400 milhões de reais. Em relação à data base da categoria, atrasada desde maio, ela avisou que não vai ter como pagar. A lei de responsabilidade fiscal, ela tem um limite do quanto pode ser investido em folha. E está muito próximo ao limite prudencial. O prefeito disse, garantimos os reajustos nos últimos três anos. Esse ano não será possível. Ainda do Fundeb do ano passado, o Amazonas recebeu um aditivo de 109 milhões que o governo federal estava devendo. O valor, segundo a CEMED, foi investido nos professores mais antigos e também naqueles com títulos, ou seja, com mais formação. Outra reclamação dos professores é a falta de estrutura de muitas escolas. Nós já estamos trabalhando juntamente com a CEMED para ver os locais da implantação dessas escolas. E eu quero acreditar que, num curtíssimo espaço de tempo, Manaus vai ser muito mais bela ainda, contemplada com obras físicas para valorizar cada vez mais a educação na nossa cidade. Atualmente, o município tem 492 escolas, com cerca de 15 mil professores e 240 mil estudantes. Este ano, o valor repassado pelo Fundeb deve ser de 700 milhões de reais. Desses, 81% serão usados para pagar os professores. E mais quatro aprovados no concurso público para o cargo de juiz substituto de carreira do Tribunal de Justiça do Amazonas, tomaram posse na manhã de hoje, durante a sessão do Pleno da Corte. Eles permanecem em Manaus para participar do curso de formação da Escola da Magistratura e estagiar nas varas da Justiça da Capital. Depois, vão ser enviados para trabalhar nas comarcas do interior. A posse do governador eleito, Amazonino Mendes, vai ser no dia 5 de outubro. E na Assembleia Legislativa, os deputados voltam às atividades para definir os próximos passos antes da volta de Davi Almeida à presidência da Casa. Depois do feriado prolongado da Semana da Pátria, hoje era dia de trabalho na Assembleia Legislativa do Amazonas. Mas a casa estava vazia e poucos deputados apareceram. O trabalho nos próximos dias vai ser muito nos bastidores. É a busca por alianças. Por isso, depois da posse, no dia 6 de outubro, o governador eleito, Amazonino Mendes, deve se encontrar com alguns deputados. As conversas estão tendo dentro do Parlamento com os deputados, que não eram da base aliada, que apoiaram ele, melhor dizendo, e que essas conversas estão avançando. Graças a Deus, o entendimento é bem claro. Claro que ele vai ter que conversar com vários outros deputados, e isso faz parte do processo. Os próximos dias na Assembleia vão ser de muitas articulações e conversas, além de votações de alguns projetos. A gente espera que haja uma tramitação normal dos projetos, porque nós tivemos alguma semana sem aprovação de projetos. Agora, precisamos também discutir melhor. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim em Tempo. Uma ótima noite para você.